E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como estar ganhando os itens da capa do vídeo, link do mapa na descrição do evento. Os itens que você vai poder estar ganhando, galera, vai ser esse cabelo, né? Esta camiseta 3D, este outro cabelo e esse bonezinho. Eu tô mostrando os itens em imagem, pessoal, porque eu não tenho acesso ao link dos itens, já que eu ainda não ganhei nenhum deles, tá pessoal aí? Então, você vai vir nesse mapa que o link vai estar na descrição, tá? E aí galera, você vai vir aqui na loja da Gucci, tá? E aqui na loja da Gucci, pessoal, você vai vir nesse círculo aqui e vai aparecer essas opções. Você vai estar clicando na opção do diamante, que é o GC. Esses itens que tá aqui você pode adquirir e usar em qualquer mapa do Roblox, tá bom? E os últimos itens aqui, ó, se você arrastar, né galera, essa barrinha, vai ter aqui os itens que eu mostrei pra vocês, né galera? Que são os 4 itens gratuitos, né? Que é o cabelo, né galera? O primeiro cabelo lá. A blusa, né galera? Aqui a camiseta 3D. O segundo cabelo, né? E aí o bonézinho. Eles têm um valor pra você adquirir, tá pessoal? Que são, né, essas moedinhas brilhantes, que é essas daqui, ó. Você pode adquirir gratuitamente jogando o jogo, tá pessoal aí? Então, pra você adquirir, né galera, o primeiro cabelo aqui, são 1.500 moedas. Pra adquirir, né galera, aqui a camiseta 3D, são mais 1.500 moedas. Pra adquirir o segundo cabelo, é 1.500 moedas também. E pra adquirir, né galera, aí o bonézinho é 1.600 moedas, tá? E como você adquire essas moedas? Tem dois jeitos de adquirir. A primeira, se você clicar nos itens aqui, galera, e não tiver as moedas suficientes, vai aparecer pra você comprar com Robux, tá bom? Aí é a versão paga, né? E a versão gratuita, galera, é você fazer alguns minigames, né galera? Aí completar minigames, tá bom? E como você completa esses minigames? Galera, você vai vir aqui, ó. No mesmo caminho que eu tava fazendo, tá? Você vai vir nesse portal aqui, ó. Eu vou ensinar o jeito que eu sei como você tá ganhando as moedas, tá pessoal? Eu não sei se tem outras formas de tá ganhando, tá galera, essas moedas. Mas eu vou ensinar da forma que eu sei, tá galera? Que é você aí, tá jogando os minigames, né galera? E você vai completando os minigames e você vai tá ganhando as moedas, tá bom? Então você vai vir aqui, pessoal, nesse portal. E aqui, galera, vai aparecer pra vocês um tempozinho contando, como vocês podem ver. E nesse tempozinho pode variar, né pessoal? Porque o minigame já começou, então você vai ter que esperar. Então aí, quando o tempozinho, né pessoal, acabar aqui, vai começar, né galera, um novo minigame. Aí você vai tá indo nesse minigame, tá bom? Então eu vou tá esperando aqui, né galera, esse tempozinho acabar pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Então pessoal, o tempozinho aqui, né, acabou. E vai começar, né galera, um novo minigame. Como vocês podem ver, tem vários minigames, tá pessoal? Alguns minigames você tem que completar, né galera, o minigame pra tá ganhando, né galera, as moedas. Outros minigames, pessoal, as moedas vão estar aparecendo pra vocês. E você simplesmente vai lá, né galera, e coleta, né galera, aí as moedas, né. O contador aqui tá meio bugado, como vocês podem ver, ó. Mas tá contando aí, né galera, meio que normal, né. Vai começar aí no tempo normal. Então aí galera, nesse caso aqui, esse minigame aqui, as moedas vão aparecer pra vocês, ó. Como vocês podem ver. E vocês vão lá e coleta, tá pessoal, aí como vocês podem ver, ó. Então cada vez que você coleta uma dessas moedas, galera, você vai tá ganhando 5, tá. Nesse caso, desse minigame, pra você ganhar as moedas, né galera, você pode coletar assim, ó. Então você vai juntando, né galera, nesse minigame aqui. Eu acho que é o minigame mais fácil de tá juntando, né galera, as moedas, tá bom. E aí você vai jogando, pessoal, e vai estar aparecendo as moedas pra vocês, né. Aí você vai lá e tá coletando, tá. Outras pessoas podem tá coletando as moedas, então você tem que coletar rápido aí, tá bom. E aí pessoal, no final, né galera, aí, o minigame acaba, né. Você vai tá, né galera, vai começar outro minigame pra vocês, né. E aí, né, vai contando as moedinhas pra vocês aí como você vai tá, né galera, adquirindo. Então galera, vou esperar começar outro minigame aqui pra vocês verem, ó. Porque ainda tem algumas pessoas aí, ó. Vamos ver se acaba aí rapidão. E aí, né galera, pra vocês verem o outro minigame. Porque nesse caso desse minigame aqui, as moedas eram assim. Tem alguns minigames, tá pessoal, aí, que as moedas pra você tá ganhando é assim. Então aí vocês vão lá e tá coletando. Só que, pessoal, outros minigames, pra você ganhar, né galera, Essas moedinhas, você vai ter que completar o minigame, tá pessoal. Então tem vários minigames, tá. Mas o objetivo é o mesmo. Complete o minigame, né galera, e ganha as moedinhas. Nesse caso aqui, as moedinhas ficaram aí, né galera, pra você tá adquirindo, tá bom. Não sei porque o tempo não acabou, se não tem ninguém mais lá. Vamos ver. Aparentemente não tem mais ninguém, tá bom. Então aí, o tempozinho vai acabar aqui, né pessoal. E vai tá começando um novo minigame. Então você vai jogando, galera, os minigames, né, até você juntar as moedas, né galera, o suficiente aqui. Como vocês podem ver, galera, eu ganhei, né galera, essas 355 moedas, galera. Sei lá, acho que em meia hora, mais ou menos, por aí, eu juntei. Eu não sei, só que eu não joguei, né galera, direto, tá. Eu tô falando meia hora, mas aqui eu não joguei direto. Então, se você jogar direto, né galera, você consegue ganhar essas moedinhas que eu ganhei aqui, sei lá, em uns 10 minutos, talvez. Aí, ó, quando completou, tá galera, o minigame, eu também ganhei mais, né galera, uma quantidade de moedas, tá bom. Como vocês podem ter visto aí. Eu não sei se isso pode variar, né, dependendo aqui, né galera, do seu ranking, você talvez ganharia mais. Talvez não, provavelmente deve ser isso, né galera. Então, se você ficar entre os top 3, você estaria ganhando mais moedinha, tá bom. Vamos ver se cai um mapa aqui, galera, que o sistema de ganhar moedas seja diferente, né, que seria completando pra ganhar. Nesse caso aqui, pessoal, ó, esse minigame aqui, se eu não me engano, teria que completar pra ganhar, né galera. As moedinhas. Então, tem alguns minigames, pessoal, que são facinho, né, tipo esse. Tem alguns minigames que são um pouquinho difícil, né, pessoal, de estar ganhando. Eu não sei como é que funciona esse minigame, porque eu ainda não joguei. Mas é só você completar o minigame pra estar ganhando, tá pessoal. Vamos ver. Vamos ver como é que faz isso aqui. Vamos ver, eu não sei como é que joga isso aqui, deixa eu ver. Ah, tá, tem que esperar. Aí vai subindo, tá galera, como vocês podem ver. Vamos subir por aqui então, ó. E aí, né galera, quando você completar o minigame, no final, né, desse minigame aqui. E de muitos também são assim, tá pessoal. Você completa e no final, tará, né galera, aí, o item, né. Tará, no caso, né galera, as moedas. Nesse caso aqui, ó, é só eu terminar ali, galera, e eu vou estar ganhando uma quantidade de moedas. Como vocês podem ver, eu ganhei 20 moedas, tá pessoal aí. Então, né galera, alguns minigames você só tem que completar, né, chegar no final aí. Outros vai aparecer pra você, aleatoriamente, as moedas e você vai lá e tá coletando. Tá bom? Então, é bem simples estar ganhando as moedas. Só que vai demorar um pouquinho, já que tem vários itens pra tá adquirindo, né. E não são barato, né. São 1.500 moedas. O mais barato e o mais caro é 1.600, né. Depois, galera, que você juntar as moedas necessárias, tá pessoal aí. Você pode estar saindo, tá pessoal, do jogo aqui, ó. Clicando pra voltar no lobby. E aí, né galera, você vai voltar lá, né galera, na loja da Gucci. E aí, se você tiver, né, as 1.500 moedas ou 1.600 moedas, você vai poder estar clicando no item, né galera. E estar adquirindo o item, né galera, gratuitamente, tá pessoal. Vai ser um pouquinho demorado? Vai, né pessoal. Mas, né, pelo menos tem item gratuito aí, né. Então, você vai vir aqui, depois que você juntar as moedas, clicar aqui. E vai escolher o item que você quer, né. E vai clicar, né galera, e você vai estar adquirindo. No caso, eu não tenho as moedas suficientes, então não tem como comprar, tá bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Se eu te ajudei, se você quiser me ajudar, deixa o like, se inscreve no canal. Ficando por aqui, né. Até o próximo vídeo.